E quem não me conhece, quem vai acessar esse vídeo depois também, sou Maluê Martinelli, terapeuta e facilitadora em cursos online, tá? Então, enquanto eu estiver passando o conteúdo aqui pra vocês, pra que eu não me distraia, tá? Então, eu não vou responder aqui nos comentários. Aí, ao final do conteúdo aqui da live de hoje, eu vou ficar à disposição pra auxiliar vocês nas dúvidas, se tiverem, tá? Então, eu fiz uma compilação aqui também de várias dúvidas que vários alunos meus tiveram com relação a Reiki, a Reiki à distância, e coloquei tudo aqui que eu já vou estar passando pra vocês. Mas, provavelmente, vai ter alguma coisa que vai estar fora do que eu passei. E aí, vocês vão me posicionando depois, tá bom? Então, todos sejam bem-vindos. Quem tá aqui dá um oizinho, pra eu falar um oizinho também. Eu vi que tá a Nayara, tá aqui. Quem mais tá aqui, só pra eu falar um oi. Antes da gente começar, né? Falar um boa noite. Gratidão, né? Por estar aqui comigo. A imagem tá um pouco esticada. Não sei porque, eu acho que é o Facebook. É a forma como eu tô gravando. E assim, gente. O Facebook, as lives que eu já fiz, né? É um pouco lento o processo. Então, às vezes, vocês escrevem. Aí, demora um pouquinho aqui pra aparecer pra mim. Que tô fazendo aqui a live com vocês. Tá bom? Tanto que eu mesma tô me vendo aqui no celular. E lá no computador já tá dando um delay aí pra vocês. Tá? Mas, vamos seguindo. Que a informação vocês vão receber. Ok? Então, antes de tudo, eu quero ressaltar aqui. Que desde 2017, pra quem não sabe. Desde 2017, o reiki é reconhecido como terapia. Tá? Pelo Ministério da Saúde. Então, ele é oferecido também pelo SUS, gente. O SUS é o Sistema Único de Saúde. Tá? Mas, o reiki é oferecido pelo SUS como forma de tratamento preventivo e auxiliar. Então, muitos hospitais e clínicas também, eles estão contratando reikianos também. Tá? E tem a opção de trabalhar contratado com o reiki ou autônomo. Ou os dois. Trabalha contratado em algum hospital durante um tempo. Tá? E depois trabalha como autônomo. Tá? E a maioria dos sistemas reiki, eles podem ser aplicados em um ano. Animais, ambientes e plantinhas. Tá? E objetos também. Tá bom? É... E... Vamos falar um pouquinho aqui do que estão me perguntando bastante. Né? É... Sobre o trabalho, né? Do reikiano como terapeuta. Tá? Então, pode trabalhar como terapeuta. É... Atendendo clientes, né? Auxiliando no equilíbrio de cada um. Tá? Então, a partir do momento que fez o curso, né? Do reiki, se especializou, se formou reikiano, tá? Já pode estar trabalhando, atendendo, né? Os clientes. E uma pesquisa, gente. Adoro fazer pesquisa, porque eu gosto de passar dados aqui pra vocês. Assim, né? Eu fiz uma pesquisa no site do salario.com e apontou que uma média de valor... Então, quando a pessoa, assim, fez o curso do reiki e tá começando a trabalhar como reikiano, a média do valor da sessão, que é pedida, né? Da troca energética, é 70 reais. Então, 70 reais quando a pessoa é iniciante. E após a prática, né? Então, após a pessoa, depois de um tempo, ela conseguir essa prática, né? Conseguir tudo isso. A sessão pode chegar até 300 reais em média. Então, quanto mais vai se especializando, mais vai absorvendo, né? Todas essas informações sobre o reiki, né? Mas também vai se profissionalizando. Então, antes de mais nada, pessoal, eu já vou aqui desmodificar a ideia de que reiki não é profissão. É sim, reiki é profissão, tá? Então, terapeuta holístico, reikiano, tá? Muitas técnicas, como eu já comecei aqui falando, já são reconhecidas pelo SUS, tá? Tem hospitais. O Sírio-Libanês, por exemplo, é um hospital que ele contrata, tá? Pessoas, terapeutas, pra aplicar reiki nos pacientes que estão internados, tá? Então, é profissão sim. Qual a sua profissão? Sou reikiano, sou terapeuta reikiano, tá? Então, já vamos tirar isso da cabeça, tá? E lembrar que toda profissão também exige, né? Que a gente se profissionalize, que a gente melhore. E que a gente obtenha o conhecimento daquela profissão se a gente quer crescer naquela área. Né? Isso é uma coisa, assim, que já vem em todas as profissões, desde que o mundo é mundo. Né? Então, você quer melhorar, quer se aperfeiçoar, né? Quer ser reconhecido como aquele profissional, então você vai se especializando, tá? E tem pessoas que realmente, terapeutas, que só se especializam em reiki. Como tem terapeutas que se especializam em outras terapias e também em reiki, pra trazer todas essas terapias integradas, um atendimento só. Ou vários atendimentos. Então, vamos supor, eu sou uma terapeuta que eu vou oferecer pro meu cliente sessões de reiki, sessões ou de mesa radiônica, ou de acupuntura quântica, ou de floral, tá? Ou posso oferecer tudo junto e misturado em uma sessão só e vou vendo, né? O movimento e vou sentindo o que eu devo estar fazendo, tá? E assim, o que a gente tem que sempre ter em mente, né? É que tem muitas pessoas também que procuram o reiki, como hoje a gente tá falando do reiki, né? Pra fazer cursos, pra se especializarem como profissionais, mas também pra si mesmos. Então, eu tô com bastante gente que tá procurando pra falar Malu, posso fazer pra mim, né? Pra minha cura, pra minha casa, pros meus familiares. Gente, tá tudo certo, tá? Tudo pode. Desde que esse desejo venha do coração, né? Independente se é pra você se profissionalizar como terapeuta ou não. E muitas vezes a pessoa faz pra ela o curso do reiki, né? E começa a aplicar nela na casa, de repente aplica numa amiga, tudo. E quando vê, ela já tá trabalhando como terapeuta. E pra explicar melhor pra vocês, uma sessão presencial de reiki, tá gente? Eu vou falar aqui de uma maneira superficial, tá? Como que funciona, né? Uma sessão normal. Normalmente ocorre com a pessoa deitada numa maca, né? Coloca, às vezes, ela tá vestida, né? Deitada na maca, tá? De barriga pra cima. Coloca um lençol, normalmente branco, sobre ela, tá? Ela entra em estado de relaxamento. E o reikiano, de pé, né? Ele vai em volta da maca, tudo e vai aplicando o reiki, né? E essa sessão, normalmente, leva de 20 a 60 minutos, dependendo da técnica e de cada terapeuta, tá? Então, e também pode-se fazer o uso de músicas, mantras, cantos, instrumentos, incensos, aromaterapia. Então, cada um trabalha de um jeito, tá? E aí, por que que veio essa live, gente? Eu tô tendo muitos alunos que tão me chamando no PV, tá? E pessoas também que chegam nos cursos e que vêm me perguntar também. Mas reiki a distância, Malu? Funciona mesmo? De verdade? Esse negócio aí de distância? Porque eu gosto tanto de fazer presencial. Eu gosto tanto de estar no negócio. Porque pra mim funciona mais, né? Pele a pele. Primeiro, já vamos falar uma coisa aqui. O reiki não é pele a pele. Porque a gente não toca, né? No nosso cliente, no tratado, tá? Tem terapeutas, óbvio, que provavelmente trabalham numa linha diferente. Mas o normal, tá? O que é ensinado também, até na escola, né? Do reiki, o Zui e tudo mais, né? É que nós temos que ficar a uma distância, tá? De 10 a 15 centímetros, 20 centímetros do tratado, tá? Então, ele não é pele a pele. Aí já tá sendo a distância. Na verdade, porque você não tá juntado com a pessoa. Que nem as outras terapias que funcionam de uma maneira presencial. Tá? Tem que ser. Tem terapia, gente, que tem que ser presencial. Não funciona de outra forma. Tá? Então, seguindo isso, né? A gente tem que entender o seguinte. A gente aceita as outras frequências de energia. Há que outras frequências que a gente aceita, maluco, que a gente não pode ver? Gente, eletricidade, frequência de rádio, telefone, celular, i-fi. A gente não vê, mas a gente sabe que existe e funciona. Né? E por que que nós não entendemos que a energia pode ser enviada? Né? Essas frequências, elas são consideradas inacreditáveis. Né? E são verdadeiras. Mas agora, são aceitas como serviços normais, essenciais. Por exemplo, eu não poderia estar falando aqui com vocês se não tivesse essa energia. O wi-fi funcionando, o celular, a eletricidade, né? Ligando o meu celular. E o praticante do reiki, ele atua como um condutor. Ele sintoniza essa energia pra pessoa, né? Pra quem ela tá enviando. E em seguida, essa energia, ela flui através das correntes de energia que existem naturalmente. Então, se você olhar pra você mesmo, né? Como mais do que isso, mais do que essa casca, né? Que cobre essa força interna nossa, as nossas emoções, pensamentos, sentimentos e crenças estão além do corpo físico. Existem outros corpos aí que elas estão, né? Então, do modo semelhante, essa energia do universo pode nos afetar fisicamente. Se a gente faz essa canalização e direciona pra onde a gente quer. Né? Mesmo que não seja um elemento visível, gente, de forma física. Existe. Tá? Esse movimento. Então, o que que eu quero passar pra vocês aqui hoje, né? Assim, o reiki à distância, ele é capaz de alcançar sim. Sabe? De uma forma muito legal, de uma forma muito positiva. E ajudar na nossa saúde e na das pessoas que também querem receber. Tá? E mais uma vez, a terapia, né? É presencial, ela não toca, né? Ela não... Do reiki, ok? Ela não toca. Então, o terapeuta, né? Ele vai servindo como um condutor dessa força unipresente. Né? Nós somos esses condutores. E essa energia, gente, ela desconhece limites. Tá? Não tem limites pra essa energia. Eu atendo pessoas de tudo quanto é lugar do mundo. Vamos falar no extremo. No Japão, eu tenho cliente no Japão. Tá? Então, vai alcançar. Alcança. O cliente, ele fala pra mim, Malu, tá legal? Tá funcionando. Né? Tá acontecendo isso. Então, vai alcançar onde quer que esteja e precise dela. E autorize ela no campo. Tá? E não se preocupe, pessoal. Não se preocupe, pois tanto pra aplicar o reiki, tá? Quanto pra receber. A pessoa não precisa ter mediunidade. Ó, uma outra coisa. Então, eu vou repetir aqui, porque todo mundo pergunta pra mim. Malu, eu não tenho mediunidade. Eu preciso ter mediunidade? Preciso ser sensitivo? Não, gente. Não precisa ser sensitivo. Não precisa ter mediunidade. Tá? Mais uma coisa. Eu já vou falar pra vocês. E anotem o que eu vou falar pra vocês. Tá? O sistema, ele funciona. Independente se você tem mediunidade, sensibilidade, intuição, qualquer coisa. Tá? Mas, se você começa a canalizar essa energia, automaticamente, você vai perceber uma transformação na sua vida. Tá? Mas em todos os níveis. E é em todos os níveis. Físico, você vai perceber isso no teu corpo, na intuição, tá? Na forma de ver, na expansão, ok? Vai dar um movimento na tua vida e vai ser diferente. Por quê? Porque você está aceitando essa energia. Você está sendo esse canal de energia. Você está expandindo. Você está estudando. Você está absorvendo conhecimento. Tá? Então, a partir do momento que a gente aceita isso, né? E entra numa egrégora também, acontece. Tá? E outra coisa importante é deixar claro que o reiki é de natureza espiritual. Ele é de natureza espiritual, mas ele não é ligado a nenhuma religião, gente. Os reikis, a maioria dos reikis, ok? Tá? Assim, deixa eu deixar bem claro aqui uma coisa. Existem milhões de tipos de reiki. Milhões de tipos de reiki. Se você colocar no Google reiki, curso de reiki de... Vai aparecer um monte de opção. O que é certo, o que é errado, gente? É o que o coração de vocês manda. Tá? Não estou aqui para julgar nada. Mas, a maioria, o que eu estou falando aqui, tá? É dentro do que ocorre na maioria dos cursos de reiki. Tá? Porque a maioria segue o reiki base, né? Que vem do Miguel Sui. Tá? Então, a partir daí, vieram as ramificações do reiki. Malu, qual a diferença de um reiki para o outro? Tá? Eu vou falar aqui. Então, fica aqui. Isso também eu vou falar, porque é uma coisa que me perguntam demais, 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 demais. Então, já vamos tirar isso da cabeça, tá? A maioria dos reiks, dentro do meu conhecimento, porque eu estou falando aqui para vocês o que eu sei, o que eu conheço, né? Dentro da minha limitação, tá? Não é ligado a nenhuma religião específica, tá? Não tem dogma, tá bom? Não precisa acreditar em nada, necessariamente, para usufruir dessa terapia também. A pessoa, ela não precisa, o cliente não precisa, assim, acreditar em nada para usufruir, né? Dessa terapia reiki. O reiki não depende de crença, gente. E eu vou falar uma coisa para vocês. O reiki, ele vai funcionar, a pessoa acreditando ou não. Ele vai funcionar porque é energia. Tá? Então, o cliente, muitas vezes, ele não precisa acreditar. Ele basta querer e autorizar para que a gente trabalhe no campo dele. É óbvio que se ele acredita, se ele tem a fé, o tratamento, ele funciona mais rápido, né? Ele flui melhor, tá? Então, o reiki e a distância é igualzinho o presencial, tá? A energização é a mesma que na sessão presencial. Somente a forma de conexão que é diferente. É só isso, tá? Como algumas pessoas pensam, a distância não interfere na troca de energia, tá bom? Então, lembra que eu disse que todos estamos conectados? Então, assim, somos todos matéria de energia, né? E todos estamos, assim, fazemos parte de um todo. Todo maior, uma consciência maior, tá? Então, é no mundo não local, né? Então, todos nós estamos ligados energeticamente, tá? Com o universo e cada um conectado também com o outro. Isso permite o quê? Permite que o terapeuta faça conexão com o cliente sem nenhum problema. Porque quando você tem isso em mente, que todos nós estamos conectados, a consciência maior, né? E todos nós estamos conectados entre nós também, Por que que a gente não vai conseguir entrar em conexão com o outro, né? E, além disso, uma coisa que é muito legal é o reiki à distância, ele pode proporcionar muito mais conforto. Porque o cliente, ele vai receber a terapia na casa dele, na caminha dele, né? Ele pode ficar deitadinho na cama dele, ou no local que ele preferir, né? E o que deixa mais à vontade, às vezes ele fica mais à vontade, mais relaxado, né? E mais aberto a essa recepção energética. Porque, às vezes, ele está no local e ele já está tenso. Porque, normalmente, as pessoas procuram a gente para receber a terapia quando tem alguma coisa já acontecendo. É desafiador alguém que faça preventivo. Nossa, então eu vou fazer, sem precessão, de terapia reiki para prevenir o meu desequilíbrio, para prevenir, né? Alguma estagnação, alguma estagnação, energia estagnada. Imagina, gente, como, assim, não sei quanto vocês, mas podem até comentar aqui. Mas, assim, a maioria dos clientes que me procuram é que já está tudo bagunçadinho. Já está tudo bagunçadinho, sabe? Precisa dar aquela reestruturada. Ou aconteceu alguma coisa que bagunçou e não está dando conta, tá? E é aí que eles estão tensos. Então, na casa deles, né? Ou no lugar onde eles preferirem receber essa terapia, eles vão deitar, eles vão relaxar. Eles sabem que eles estão naquele local, né? Deles, que eles escolheram para receber essa terapia. Tá? Então, E ele pode se abrir mais energeticamente, né? E as sessões, elas duram o mesmo tempo da terapia na modalidade presencial, gente. De 20 a 60 minutos, às vezes mais, às vezes menos. Né? Podem ser programadas com o cliente no horário mais conveniente para ele também e para você. Né? E alguns terapeutas também fazem um bate-papo com o cliente. Então, pode fazer uma videochamada, pode fazer um bate-papo, né? Pelo WhatsApp. Agora a gente tem o Telegram também. Ou ligação, né? Uma ligaçãozinha para alinhar o direcionamento da consulta, tá? Da sessão. E fazer uma anamnese. Ok? Então, tudo depende da metodologia que cada um vai utilizar, tratando-se à distância. Que é esse o tema aqui hoje. Tá bom? Reiki à distância. E o mais legal do Reiki à distância é que pode também ser feito, né? A humanos, animais, ambiente, coisas, natureza, tá? E ao final aqui eu vou falar uma coisa para vocês que eu acho que a maioria não sabia sobre o Reiki. Tá? Então, aguarde aí que tem um negócio muito legal que eu separei. Assim, e tanto também para uma pessoa, né? A gente pode fazer para uma pessoa como para o envio em grupo. Então, a gente pode enviar para uma pessoa, pode enviar para um grupo, né? Pode enviar para uma intenção, pode enviar para a energia do planeta todo, né? Então, o Reiki, olha isso. Olha a abrangência desse sistema aqui, coisa de louco. Não é maravilhoso? Então, outra informação muito legal que eu separei aqui para vocês do Reiki. Assim, mesmo se você já tiver um curso de Reiki, tá? Você pode fazer outro sim. Isso também muitas pessoas me perguntam, né? Malu, mas eu já tenho o Reiki. Eu já fiz o Reiki nível 1, 2, 3. Eu já fiz um outro Reiki, né? Que é um nível. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Eu já fiz o Reiki X, Y, Z. Preciso ter outro? Não, gente. Não precisa ter outro, né? Mas, assim, você pode se especializar em outros tipos. É aquilo que eu falei no começo. Quem estava aqui comigo desde o começo, que eu falei sobre o SUS, sistema único de saúde, né? Valores, quanto ganha, quanto que ganha quem está começando e tudo mais. Que eu falei, é sim uma profissão. Mostrei para vocês que é uma profissão ser terapeuta Reikiano, né? Então, você tem que se profissionalizar. Você precisa se especializar. Tá? Não fiquem estagnados, gente. Tá? A própria espiritualidade este ano, né? O próximo ano também, está pedindo muito de nós, terapeutas, né? Para auxiliar em tudo que está acontecendo. Então, o que que ocorre? Ocorre que nós precisamos estar cada vez mais fortes. Cada vez mais com conhecimento para auxiliar cada vez mais também. Porque vocês vão perceber. Cada vez mais vão vir pessoas precisando muito de ajuda. Principalmente, gente psíquica. Porque tudo isso que ainda estamos passando, tá? Tá afetando aqui, ó. Não é só o corpo físico, não. Tá? Porque o corpo físico, né? A doença pode pegar, pode. Esse vírus pode hospitalizar. Pode acontecer isso, aquilo, ok. Tudo bem. Nós temos vários relatos. Tudo que já foi falado. Todo mundo já sabe o que está acontecendo. O que é esse vírus aí. Tem uns que acreditam. Tem uns que não acreditam. Aí fica... Cada um aí sabe, né? Mas, o que a gente sabe de fato. E o que eu estou sentindo bastante. É que está tendo uma desordem psíquica, mental muito grande. Tá? Tanto até de uma própria egrégora que se formou no planeta nosso. Tá? De medo. Principalmente medo. Quem é aluno meu já estudou sobre isso. E o que isso causa no campo de uma pessoa. Tá? Até níveis de ansiedade extremamente fortes. Extremos. Depressão. Quer dizer, a gente está aqui. A gente vai para cá. A gente vai comer. Sabe? Então, nós temos que estar, né? Bom. Bem. Para atender essa galera. Bem bom que eu falo, gente. Não é bem bom happy o tempo todo, não. Né? Como eu sempre falo aqui para vocês. Nós somos humanos. E também, né? Então, estamos 100% happy o tempo todo. Tá? Feliz o tempo todo. Mas bem bom, o que eu quero dizer aqui, é entender o que a gente faz. Né? Para poder auxiliar as pessoas. Tá? Então, isso é muito importante vocês terem em mente. Ok? E aí, nós vamos falar, né? Exatamente sobre isso. Então, o que difere, é... Assim, ah, então, Malu, tá? Eu já fiz um, quero fazer o outro. Então, eu adoro o rei. O que difere um do outro? É a energia, gente. São símbolos. A maneira de utilizar. Tá? Não tem um rei que pior... Eu não vejo, assim, um rei que pior que o outro. Nunca vi o melhor que o outro. Ah, peraí. O meu é melhor. Né? O dela é pior. Ah, esse tá errado. Esse tá certo. Não. Eu não acho que é isso. Tá? Eu não vejo dessa maneira. Teria muito conveniente eu falar para vocês que de todo mundo tá errado, só o meu que tá certo. Né? Não é? Mas não é assim. Eu não vejo assim. Tá? Eu acho que é o seguinte. O rei que ele escolhe a gente. Né? Então, quando a gente olha, não só o rei que um curso de terapia e o nosso coração faz... Tum, tum, tum. Você fala... Nossa! Que isso? Né? Nossa, eu preciso aprender isso. Gente, que coisa incrível. Que lindo. Que legal. Mexeu com você? Pronto. Pegou. Né? E qual a diferença, então, de um rei que pro outro maluco tá falando e não explicou símbolos, energia, desejo, o que ressoou com teu coração, tá? E algumas formas, obviamente, de aplicar, tá? Por exemplo, o rei que estelar mãe-maria, né? Que eu ofereço, ele só pode ser usado em humanos. Que foi como recebi a informação, né? Canalizei os símbolos e tem o sistema de tratamento tudo dentro. É somente para humanos. O sistema xamânico grande mãe, ele é pra humanos, pra animais, pra plantinha, pra ambiente, pra... Né? Você pode usar os símbolos. Então, depende de cada um, tá? E o que os símbolos representam. Porque é legal... Num atendimento só, você vai complementar essas energias. Porque a maioria dos reis permitem que você faça essa junção, tá? Que você utilize essa junção, tá? Então, você pode, por exemplo, estar tratando o cliente. De repente, você coloca lá, né? Um fogo sagrado, um pata de urso. De repente, você coloca, né? Um grande mãe. Aí, você vai movimentando com outros símbolos também de outros sistemas, tá? Então, você pode ir misturando os sistemas, pode ir fazendo sem problema algum, tá? E assim, esse atendimento, ele acaba ficando mais rico, né? É com maior energia pra cura ao tratado. Então, acaba ficando muito legal, tá? Acaba ficando muito legal. E falando em pata de urso, comando proteção, fogo sagrado e tudo mais, né? Aqui, alguns símbolos aqui do rei. Que deixa eu passar uma coisa pra vocês rapidinho. Antes que eu me esqueça. Porque eu deixei um papelzinho aqui pra passar pra vocês. Eu tô aqui falando e vou esquecer. Eu vou compartilhar aqui nos comentários, já com vocês, tá? Pra quem tem interesse, quem tá aqui ou quem vai assistir esse vídeo depois e tem interesse, tá? No curso do reiki xamânico grande mãe. Quem não fez ainda, tá? E tem interesse em fazer dia 11 de agosto, gente. 11 de agosto agora. Eu vou estar disponibilizando uma condição muito especial, mas muito especial mesmo. Coisa que eu nunca fiz com o reiki xamânico grande mãe, tá? Então, pra não usar muito tempo aqui da live, eu vou deixar aqui já. Deixa eu deixar aqui. Já nos comentários aqui pra vocês. Tá? Que é um link do... Aqui, já deixei aqui. Não sei se carregou. Tá? Que é um link pra que vocês entrem lá no grupo do WhatsApp. O grupo VIP. Tá bom? Então, só vai receber essa condição especial do curso do reiki xamânico grande mãe. Quem tiver neste grupo, tá? Então, tô afim de fazer, tô afim de ver como é que é, ver o que é essa condição especial que você tá falando aí. Entra lá no grupo, tá? E quem já é aluno do reiki xamânico não precisa, né? Mas quem não é ainda, entra lá, participa. Tá bom? Dia 11 de agosto, mas tem que tá lá já. Já entra lá, tá? E vamos continuar aqui, então. Então, é atendimento à distância. Você pode trabalhar, então, na sua casa. Olha isso. Você pode trabalhar na sua casa, sem precisar alugar nenhum local. Sem precisar se deslocar, né? Ou ter custos pra ter um atendimento presencial, comprar uma maca, né? Decorar uma salinha. Ou, às vezes, tem quem alugue por hora, né? Tá? Então, você pode atender como terapeuta na sua casa, gente. E realizar atendimentos incríveis. Tá? E, além disso, aplicar com você, nos familiares. Aplica em todo mundo, tá? Pessoalmente, quando você faz o curso pela primeira vez, tem contato com a Energia Reiki pela primeira vez. Pega todo mundo de cobaia, pai, mãe, amigo, marido, filho. Vai colocando todo mundo gatinho, cachorro, papagaio. Tá? Pra vocês irem sentindo bem como é que é essa energia. A pessoa também vai te dando feedback. Porque pessoa familiar, pra falar o que tá acontecendo mesmo. Se estão sentindo alguma coisa. É uma beleza. Eles falam mesmo. Então, é um ótimo pessoal pra gente treinar. Tá? E como que acontece o Reiki à distância? Como que acontece o Reiki à distância? Né? Então, eu vou falar aqui pra vocês, agora, algumas formas que podem ocorrer. Tá? O envio dessa energia à distância. Tá bom? Antes eu vou tomar uma aguinha. Tomem uma aguinha também. Mesmo que tá frio, tem que tomar água, gente. Porque quando fica frio, muita gente não toma água. Tem que continuar tomando água, tá? Então, vamos lá. O terapeuta, ele faz a conexão, né? Dele com a Egrégora. Através de mantras, comandos, rezos, orações. Tá? Então, ele se conecta, né? Também mentalmente, junto com o tratado, tá? E assim, como que essa conexão pode ocorrer? Pode ocorrer através de uma foto, tá? Então, ele vai pegar a foto do tratado, tá bom? Pode ocorrer através dos dados dele, que normalmente são nome, data de nascimento, estado, cidade e país. Cidade, estado e país. Então, como que é? O terapeuta, ele vai se conectar com a Egrégora, vai se conectar com o sistema. Ele vai se conectar com o tratado, com o cliente, tá? Ele pode fazer essa conexão com a foto do cliente. Pode ser mandado hoje pelo WhatsApp. Ou você pode pegar a foto de perfil da pessoa, se você achar melhor. Ou você pode pegar qualquer seu nome completo, sua data de nascimento, cidade, estado e país que você tá. Ok? Por que que precisa disso, Malouia? Por que que precisa desses dados? Porque o GPS vai pegar, esse GPS vai ligar, né? Essa energia vai ser canalizada exatamente pra essa pessoa neste local. E quando for ambiente? O ambiente, você vai pegar o endereço. Tá? Aí pega o endereço completo. Então, pega rua, girassol, número 1, jardim, samambaia, cidade, x, estado, y, país e. Ok? Quando for ambiente, empresa, residência, você faz dessa maneira. Você pega o endereço completo. É assim que se faz. Isso se faz exatamente pra que você foque, direcione exatamente onde você quer. Muitas pessoas eu vejo em grupos aí direto. Eu vejo grupos de zap zap nosso aí. Outros grupos também que eu participo de envio de energia. O pessoal só coloca assim. Ai, gente, uma amiga minha tá no hospital. O nome dela é Maria Silva. Tá? Mas Maria Silva tá do que mais? Que hospital? Quando é assim, eu pergunto qual hospital, qual cidade, qual estado, qual país e ir. Qual a condição que está essa pessoa? Ela quer receber? Ela autoriza o envio? Tá? Então, isso eu vou falar um pouquinho mais aqui pra vocês também. Quem é aluno meu já tá cansado de escutar isso aí. Tá? Então, como que vocês vão fazer? Vocês podem utilizar uma onfada, um travesseiro, um ursinho, uma boneca ou uma visualização. Tá? Eu, por exemplo, eu não tenho uma maca. Né? Aqui onde vocês estão vendo é o estúdio, é onde eu atendo também, né? Online e tudo. Então, eu faço o quê? Eu sento na minha cadeira, é aqui na minha mesa. Eu tiro tudo da minha mesa. Né? Onde tá meu computador, tá minhas coisinhas, tudo. Eu tiro tudo e transformo a minha mesa como se fosse uma maca. Né? Então, eu vou um pouquinho assim mais pra trás, né? Com a minha cadeira. A minha mesa vazia. Imagino a pessoa deitada aqui e eu vou a pintão. Tá? Muito simples. Mas no início, gente, antes de visualizar a pessoa, porque agora eu fecho o olho e visualizo a cabeça, os ombros, os braços, tá? Eu visualizo todo o corpo da pessoa. Olha, Malu, mas a sua mesa é tão grande assim, né? Você vai visualizar a pessoa, fica com os pés pra fora? Não, gente. Eu não preciso visualizar a pessoa no tamanho real dela. Eu visualizo a pessoa justamente pra saber exatamente que ponto que eu estou trabalhando. Se é o chakra coronário, se é o frontal, se é o laríngeo, né? Se é o saco, se é o plexo, tá? Eu preciso, é que nem quando a gente pega o travesseiro, tá? Ou uma almofada, por exemplo. A gente vai visualizar certinho onde do travesseiro, normalmente a parte de cima é a cabeça, né? Aí vem os ombros, que é pra você ter um direcionamento. Você precisa saber, né? Aonde você tá colocando aquela energia. Mas, no começo, eu usava, eu não usava a mesa hoje, que nem hoje eu fecho os olhos e imagino aquela pessoa deitada. No começo, pra mim, era um pouco desafiador eu imaginar aquela pessoa deitada. Então, eu usava realmente um travesseiro, né? Que eu imaginava, por exemplo, vamos supor, o travesseiro tá aqui, tá? Então, eu imaginava aqui do travesseiro a cabeça, aí aqui sendo os ombros, tá? Aqui a parte aqui do abdômen, né? E aqui as pernas. Pelo menos eu tinha uma direção, tá? Mas você pode pegar um boneco, uma boneca também, um ursinho, tá? Um ursinho que tem a cabeça, os bracinhos, tá bom? E aí você imagina, né? Que é o cliente ali, fecha os olhos e vai fazendo aquele direcionamento. Vai aplicando o rei. Malu, mas é, não é coisa de gente doida ficar aplicando o rei em boneco, em travesseiro? Não, gente. Você só tá, que nem mais uma vez, você só tá usando esse objeto, né? Para que você saiba exatamente onde você tá aplicando, tá? Você não tá aplicando no objeto. Por quê? Quando você vai começar, você vai fazer a sua conexão e tudo mais, né? Você já vai mentalizar. Então, agora eu vou começar, né? Com a autorização do eu superior e tudo mais. Como o sistema de cada um aqui explica, né? Vou aplicar essa energia na pessoa, né? X. E aí você vai começar, tá? Então, automaticamente, já vai ser colocado, tá bom? Então, é... E eu fazia muito isso no começo. E, olha, confesso que as primeiras vezes eu falei, nossa, no travesseiro, né? Como que eu vou fazer? E, gente, foi muito legal, tá? Mas eu vou passar mais algumas dicas aqui pra vocês também, tá? Pra facilitar pra vocês aqui, tá? Pra poderem aplicar o rei que é a distância, tá bom? Então, vocês podem, então, visualizar a fotografia da pessoa, tá? Mentalizar o tratamento com essa visualização, ok? Vocês podem mostrar algum objeto pra pessoa. Por exemplo, você pode mostrar um cristal, tá? Um cristal grande. Você pode mostrar dois cristais pra pessoa e falar, olha, qual você prefere? Aí você vai aplicar, né, utilizando aquele objeto, enviando a energia pra pessoa, tá? Que é o objeto de substituição, tá bom? E aí você vai enviar essa energia pra esse objeto que a pessoa escolheu como sendo ela, tá? Você pode reduzir o tamanho do cliente, imaginar ele pequenininho, aqui na sua mão, tá? E aí você fazendo o tratamento também, tá? Tudo vai depender até onde você consegue utilizar o seu poder mental de visualização, tá bom? Você também pode descrever em uma folha, em branco, tá? Com lápis, sempre em folha em branco, com lápis, tá? Tem que ser orgânico mesmo, por isso que é utilizado bastante lápis, tá? O que você deseja curar e transmitir pro cliente e realizar esse envio neste papel. Então, você escreve tudo o que você deseja depois de conversar com o cliente, todos os envios, a cura que você deseja realizar. Tá? E vai transferindo os símbolos e os movimentos pra este papel, tá? Ou o que muitos já utilizam, tá? É a caixa do reiki, tá? Você pode montar a sua caixinha do reiki também. Tá? Então, você pode colocar os símbolos do sistema que você opera dentro da caixinha, tá? E aí, você escreve no papel os dados do cliente, transfere todos os movimentos e a sua intenção pra este cliente, neste papel, e depois coloca ele dentro da caixinha, que ele vai continuar recebendo os símbolos. Tá? Mas, assim, quando vocês fizerem a caixinha do reiki, faz um movimento de consagração dela. Não simplesmente faz e pronto, tá pronta, né? Deixa aquele movimento todo especial. Quem sabe eu não gravo aqui uma live um dia pra gente fazer uma caixinha juntos. Né? Isso bastante gente me pede. Eu vou ver o que eu posso fazer aqui, tá? Mas, pessoal, eu, maluê, né? Prefiro fazer como eu falei pra vocês. Na minha mesa de trabalho, visualizar a pessoa deitada ali, tá? Ou como eu fazia antes, que funcionava bastante no começo, com o travesseiro ou com a almofada, tá bom? E aí, eu vou trabalhando com o envio das mãos, como se ela estivesse realmente deitada. Tá? Enquanto isso, o cliente, neste mesmo horário, ele vai estar deitado recebendo essa energia. Tá? Então, ele vai estar deitado recebendo essa energia nesse mesmo horário. Vamos supor, eu marquei contigo, então. Ah, então tá. Então, amanhã, às duas horas, você deita, tá? Pra eu aplicar o reiki. Ok. Então, enquanto você tá deitado lá na tua cama, eu tô aqui, visualizando você e fazendo. Gente, cada técnica tem o seu passo a passo. Tá? Então, é... Por exemplo, né? Vocês vão acessar o sistema. Vão realizar a proteção. Depois, realiza a conexão com o chakra cardíaco, pra conexão com o cliente também, tá? Em cada passo, vem os comandos de cada sistema. E depois, o tratamento, ele é realizado, né? Então, abrindo o cardíaco, né? O portal, vou para o coronário, né? E vou utilizando os símbolos dentro do que o tratado precisa. Tá? Neste momento, você pode utilizar a sua intuição, tá? Muitas pessoas ficam desesperadas. Eu não sei que símbolos lá. Eu não decorei todos os símbolos, tudo. Como que eu vou fazer o atendimento? Gente, vai seguindo a intuição de vocês. Os símbolos, eles vêm no campo mental. Tá? Ou você escuta o que precisa utilizar. Tá? Então, acredita em você, no seu eu superior, no sistema que você está. Porque existe sim, este amparo, esse direcionamento espiritual, neste momento que você está, né? Sendo esse canalizador aí de energia, tá? E isso já aconteceu com você? De você estar aplicando o reiki e vir, né? Ou no seu mental, ou a intuição falar, aplica esse símbolo, aplica esse símbolo aqui. Se já aconteceu, coloca aqui, no comentário, para eu saber como é que foi, né? Comenta a sua experiência aqui. Como é que foi? Porque isso acontece. Eu falo para o pessoal, acredita. Tem que acreditar e tem que deixar acontecer. Não pode ficar tenso. Por isso que é legal. Fez o curso? Vai, não esquece e continua treinando, 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 tá? E as técnicas de reiki, pessoal, a distância, elas podem variar muito de terapeuta para terapeuta, tá? Então, alguns podem realizar a consulta de reiki online por videochamada. Então, que nem a gente está aqui, né? Eu entrei em contato com o cliente, duas horas da tarde, tá? Eu ligo aqui a câmera e ele vai... Ele fica deitado, de olho fechado e eu vou falando, eu posso ir falando o que está acontecendo, tá? Outros podem agendar horário, pedir para o tratado. Olha, você vai deitar as duas horas. Nesse horário eu vou fazer e depois eu mando para você o que aconteceu. Eu mando o relatório para você, tá? Então, o recomendável é que quem irá receber o reiki no momento da transmissão da energia, né? Do terapeuta, que ele se mantenha em um ambiente tranquilo, tá? Que ele fique em silêncio e ele... Que essa pessoa consiga imaginar também o corpo dela absorvendo toda essa energia emitida, tá? Então, é muito dos tratados, pessoal, é muito legal porque, assim, muito dos tratados, eles relatam experiências incríveis, né? No momento do recebimento da energia reiki. Por exemplo, como sentir exatamente, isso é muito legal, sentir exatamente as partes do corpo, né? Onde o terapeuta trabalhou. Então, por exemplo, você está lá, né? Fazendo o... Passando o reiki, né? Fazendo o reiki na pessoa. Aí, de repente, você sentiu que tem uma energia estagnada na região do abdômen. Então, você está lá trabalhando, você sentiu, você está lá colocando um monte de símbolo, está lá, ficou um tempo lá, está trabalhando, tal, 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 tal. O cliente não falou que tinha nenhum problema naquela região. Aí, depois que você vai passar, a pessoa vai falar assim, nossa, sabe o que eu senti? Uma pressão na minha barriga. Eu senti, parece que estava mexendo na minha barriga. Ou estava mexendo no meu braço, ou na minha garganta, né? Ou até na minha cabeça. Um cliente, uma vez, falou para mim, parece que estava fazendo um carinho na minha cabeça, sabe? Então, isso pode acontecer. Isso é uma das coisas que eles mais relatam, tá? Muitas outras coisas também, por exemplo, acontecem de terem desdobramentos. Ah, Malu, mas não tem mediunidade, não tem... O cliente nunca soube que ele tem mediunidade. Não tem problema, pode acontecer, tá? Da pessoa ter desdobramento, de ver o seu corpo deitado, recebendo uma chuva de energia. Ver a energia. Essa pessoa, ela fica aqui do lado, o corpo dela deitar, tá? E ela vê todo o tratamento acontecendo com esses olhos etéricos aí, diferente, tá? E até viagens astrais lindas, 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 lindas. E mesmo dias após dias, né? Após o recebimento da energia do reiki, Esses clientes, ela tá em muita paz, tranquilidade, alegria, né? Aquela sensação, assim, de tô mais equilibrada, tô mais... Ai, né? Suave. Outra coisa que eu recomendo É pra que vocês peçam, né? Pro cliente, pedir pro tratado que use roupas confortáveis, tá? Então, porque senão, gente, não vai tá confortável na hora de receber energia. Que seja uma roupa clara, se possível, tá? Também esteja num ambiente bem tranquilo, tá? Que esteja deitado, como eu já falei aqui, Mas que esteja num ambiente tranquilo, Num ambiente... Que a pessoa sinta-se segura, tá? Outra coisa que eu sempre peço também É que durante o dia agendado, Ele... Esse cliente mantenha uma alimentação mais leve E que não consuma bebida alcoólica, tá? É que... E também, assim, gente, Após o recebimento do reiki, Que ele não vá a eventos ou locais agitados. O ideal mesmo é receber o reiki E ficar quietinho em casa. Ou se for... Ah, mas eu tenho visita, alguma coisa... Tá, mas é uma coisa sossegada, né? Tranquila. Não ir com um churrascão depois. Ou ir, sei lá, num... Num evento da empresa. Alguma coisa assim não é legal. Por quê? Porque essa energia reiki, Ela vai tá ainda... Ela não é só naquele momento. Ela fica trabalhando dias e dias no nosso corpo. Tá? Então, se a pessoa sair de um tratamento, For num trabalho, Onde tem uma reunião que foi tensa, Foi cansativa, foi... Teve várias discussões, né? Ou vai num evento que tem muita gente, Tem gente bebendo, tem... Né? E aí? Né? Então, pelo menos no dia. Né? Que... Então, já... Quando você for agendar com o seu cliente, Já deixa isso informado. Fala, olha, você tem algum evento depois? Vamos ver um horário assim, sabe? O que que é alimentação leve, gente? É não ficar comendo muita porcaria, Muita fritura, doce, embutidos, não vem? Enlatados. Maneirar na carne de origem animal. Se puder nem consumir nesse dia. Tá bom? Pra elevar a frequência, tá? Ah, no dia seguinte já pode tudo? É assim, eu sempre falo com os meus clientes, Olha, até uns três dias depois, né? Vai maneirando, né? Ficar também meditando 24 horas por dia. Não, mas relaxa, né? Maneira. Entendeu? Não precisa no dia seguinte também, Já ir no almoço e encher a cara, né? Não, vai... Porque o que a pessoa tem que ter também, A consciência de que nós estamos trabalhando com energia, tá? Então, precisa ter a consciência de que isso é importante. É um tratamento que a pessoa está fazendo, Inclusive, ele está fazendo uma troca energética de dinheiro, Financeira contigo, Que a maioria aqui acredita que é profissional, né? Na terapia e pede essa troca energética financeira. Então, a pessoa também tem que valorizar isso. Mas, assim, gente, se a pessoa também não faz, nem fiquem chateados, né? Porque cada um também tem seu tempo, tá? A gente informa, a gente fala, né? E independente, né? Quando a gente aplica energia, independente a quem ou onde, né? Mesmo para a nossa cura e nós mesmos, Nós não tornamos esse canal de conexão universal. A gente canaliza toda essa intensidade de energia positiva E a gente transmite para onde a gente deseja. Então, nós também temos, nós temos que ser responsáveis. E nós também temos que nos cuidar. Então, quando você for aplicar o Reiki, Quando você tiver, Ah, mãe, eu tenho três sessões com três clientes e tal, né? Dá uma olhadinha, né? Cuida com carinho da sua alimentação também, Como terapeuta, você também tem essa responsabilidade, né? Proteção no seu emocional, Proteção nos seus corpos, Proteção ao local, Limpeza energética do local também, tá? Então, tenha esse cuidado. Ah, outra coisa. Sempre me perguntam, Sempre, sempre me perguntam. Eu adoro responder do jeito que eu vou responder aqui para vocês. Sempre me perguntam, Ah, gestante, pode? Bebê, idoso, pode também receber o Reiki, gente? Pode receber o Reiki, gente. Só que eu vou falar sobre o que eu sei dos sistemas que eu ensino, tá? Então, não sei se tem outros sistemas aí que não podem, tá? Mas dentro dos sistemas que eu ensino, que eu conheço, Podem e devem. Gestante, idosos, bebês, crianças. Ajuda muito, gente, para vocês terem uma ideia. Até uns meses atrás eu estava grávida, né? E eu realizava atendimentos com tranquilidade. E eu tenho três filhotes lindos, né? Minhas coisinhas lindas, que é uma linda de 13 anos, outra de 6 anos. O meu bebê, né? Que está com alguns meses. Em todos eu faço Reiki. Todos eu faço Reiki. O Kaique, que é o recente da família, recém-chegado na família. Eu já fazia Reiki para ele quando ele estava na minha barriga ainda. Então, eu estava gestante, fazendo num bebê. Então, tudo ótimo, tá? Então, mas é sempre bom ver exatamente em cada sistema, se é possível. Eu estou falando dos sistemas que eu conheço, que são os que eu ofereço, ok? E para já responder algumas perguntas que já me fizeram aqui, tá? Aqui vai alguns benefícios do Reiki, tá? Que é legal estar informando, tá? Então, primeira coisa, gente. O Reiki não é um tratamento médico, tá? Então, é uma terapia que ajuda, que apoia os tratamentos e auxilia muito, tá? Então, algum dos sintomas, né? É que o Reiki, ele pode auxiliar. Ansiedade, ó. Tudo que a galera toda está precisando aí, gente. Ansiedade, estresse, depressão, baixa autoestima, o que tem, o que tem, tá? E não é só com essa muvuca toda que está acontecendo no planeta, não, tá? Mas ansiedade, estresse, depressão, baixa autoestima, isso sempre teve. Redução dos efeitos, olha, olha, deixa eu falar isso aqui com... Ele reduz os efeitos, gente, colaterais da quimioterapia e radioterapia, tá? Ele também vem fortalecendo o sistema imunológico. Auxilia bastante em alergia. Insônia, enxaqueca, né? Arritmia cardíaca, cansaço, fadiga, desânimo e por aí vai, tá? E uma coisa que eu falei pra vocês que eu ia estar falando aqui, o Reiki, ele pode ser enviado pra uma situação. Você sabia que pode ser enviado pra uma situação? Pra reduzir o conflito em um relacionamento? Então, pode também enviar pra cura, pra uma crise pessoal ou global. Pode apoiar um novo projeto? Pode auxiliar, levando clareza a uma decisão? Agora, olha que legal que eu vou falar pra vocês agora aqui. Ele pode ser enviado através do tempo e do espaço. Eliminando um evento traumático ou atuando no futuro para apoiar um objetivo. E aí, outra pergunta, né? Que todo mundo me faz é, Malu, mas quantas sessões são necessárias? Isso tanto o terapeuta, né? Faz essa pergunta pra mim. É quanto quem vai receber? Gente, não dá pra saber com exatidão quantas sessões são necessárias de Reiki. Cada caso é um caso muito singular, deve ser olhado com muito carinho, tá? Mas assim, se a pessoa nunca fez nenhum tipo de terapia, né? Nunca fez Reiki, tá muito desequilibrado. Você bateu um papo com ela, fez uma anamnese, você percebeu que ela tava assim, né? Toda desequilibrada. Eu recomendo fazer pelo menos umas três sessões, tá? É assim, pode intercalar os dias, depende de como tiver o caso, ou uma por semana. Então, vamos fazer uma essa semana, uma na outra, uma na outra. Pelo menos pra remover de início, fazer aquele faxinão, sabe? Remover aqueles bloqueios, limpar bem o campo, tá? E equilibrar a energia. É como se fossem assim, essas três sessões iniciais, assim, é o faxinão mesmo. Aquela equipe de limpeza que vem... E aí, depois disso, tá? Depois disso, você pode começar a espaçar mais pra quinzenal, tá? Pra mensal, tá bom? E pode até... Desculpa, gente. Pode espaçar mais pra quinzenal, pra mensal. Encerrar o tratamento. Hum, pera aí, deixa eu explicar. Esse negócio de encerrar o tratamento, não é bem assim. Encerrar, tá tudo bem. Agora você tá lindo, perfeito, sabe? Tá todo... Tá resolvendo tudo os seus problemas. Você tá ótimo, gente. É modo de falar, né? Porque se o cliente continua no ciclo nocivo que ele tava, por exemplo, né? Ele sempre vai estar precisando de reiki. Pra que ele possa se estabilizar, tá? Então, o legal é auxiliar o cliente pra que ele trabalhe nele, tá? Com as lições de casa, como afirmações, diárias, né? Livros, mantras, florais. Gente, você, né? Vocês como terapeutas, vocês podem recomendar e ajudar ele nessa caminhada. Tá? Então, tem muitas técnicas que você pode falar. Inclusive, falar pra ele ler um livro, tá? Pra ele ler um livro. Pra fazer um floralzinho pra ele. Tá bom? Então, afirmações. Então, você vai passando. Porque aí, vai trabalhando isso. Todo dia ele tá trabalhando também. Porque ele tem que melhorar, né? A sessão de reiki, meus amados. A distância, ela muda apenas a maneira de cura. Né? Onde quer que a pessoa, animal, objeto, local, não esteja. Tá? Então, por causa disso, que muitas pessoas, né? Estão retomando um estilo de vida com mais saúde. Porque eles podem receber esse tratamento de forma imediata, na casa deles. Né? No local onde eles querem. Ou no local que eles desejam. No animalzinho. Tá? Tem muitas pessoas, estudantes veterinários, que estão fazendo reiki pra tratar animais também. Caso você não se sinta seguro ainda, né? Eu afirmo o quanto a experiência pode ser transformadora. Tá? Na sua vida. É como terapeuta reikiano. Tanto também, né? Pra enviar essa energia, quanto pra receber essa energia reiki. Que é muito lindo. E é uma delícia. Tá? E, mais uma vez, não se esqueçam. Tá? Coloquei aqui nos comentários. Aqui, tá? O link pra quem quiser entrar. Tá bom? Pra participar do grupo VIP do reiki xamânico Grande Mãe. Tá? E dessa promoção linda, maravilhosa. Eu vou fazer agora o dia 11. Tá bom? E, pessoal, eu vou abrir aqui pra pergunta. Se tiver. Porque eu respondi bastante coisa que eu vejo nos grupos. Tá? Mas se tiver pergunta. Não fique com vergonha. Pergunte. Tá? É... E eu quero... Né? Enquanto aí vocês vão colocando as perguntas, se tiverem aí. Tá? É... Eu quero agradecer muito poder estar aqui com vocês. Compartilhando sobre esse assunto que eu amo demais, que é reiki. Né? O reiki, ele sempre foi muito importante na minha trajetória como terapeuta. Tá? Então, eu quero agradecer a presença aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. E agora, eu vou esperar vocês aqui. Né? Se tiver alguma pergunta. Deixa eu ver aqui o que vocês estavam falando. Tem nove comentários aqui. Vamos ver. Que legal, Esther. Tudo bom, minha linda Esther? Amo fazer reiki na linha do tempo. Os resultados são ímpares. É show, não é? Eu também adoro. Quando eu fiz o curso com a Malu e do reiki xamânico grande mãe, trouxe uma conexão incrível. Até entendimento maior do reiki e do qual sou mestra. Tá? Rô, amado. Que delícia. Que bom. Muito legal, gente. Muito legal, gente. Aqui, ó. Você vê? Olha como é doido esse Facebook. Aqui tá aparecendo pra mim, na verdade, nove comentários. Mas aqui, pra eu ler, aparece só dois. Então, eu não sei. Como que eu faço aqui? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Aqui. Anayara, Estéria, Rô. Já trabalho com reiki e o Zui, há alguns anos. A maioria das vezes faço a distância. Os resultados sempre foram muito positivos. E é. Principalmente, gente, vocês podem enviar pra um grupo também. Tá? Pode enviar pra um grupo. Bastante gente que eu conheço aqui participa de grupos do reiki. Tá? Pra envio mesmo. Com essa intenção de envio. Tá? Olha que legal que a Esther tá falando aqui. Que ela trabalhou com reiki no Hospital Municipal de Tatuapé. E uma das cláusulas do contrato de trabalho era manter a distância. Não era permitido tocar os pacientes, né? E funcionários tinham que aceitar receber também. Era a cláusula. Que legal. Tá vendo? Já trabalhando em hospitais. E assim, vocês podem trabalhar contratados. Como também a Malu, poxa, eu queria fazer um trabalho voluntário. Né? Vê se o hospital aceita esse trabalho voluntário. Né? Você pode fazer também. Tá? Sempre mantendo o equilíbrio entre o dar e o receber. Tá, gente? Fábio! Tudo bom, amado? Vai ficar gravado, Fábio. Vai ficar gravado por 24 horas. Tá? Então, assiste. Aqui desde o começo tá muito legal. Eu preparei um conteúdo bem legal pra vocês. Tô respondendo um monte de perguntas. Tá? E aí, depois, amado, você pode fazer a tua pergunta aqui também. Se você tiver alguma. Tá bom? Que aí eu respondo aqui. Amanhã eu dou uma olhadinha. Vejo se tem mais alguma pergunta. Tá? Então, gente. É isso. Tá? Eu acho que é por aí. Eu acho que eu consegui auxiliar vocês. Tá? Eu acho importante. Vocês sempre participarem. Às vezes, não conseguem no dia. Tá? Mas, é... Participem depois. Que nem o Fábio. Poxa, eu consegui chegar só agora. Fábio, eu agradeço muito. Né? Mesmo você chegando agora no finalzinho. Você veio aqui. Né? Falou um oi. Tudo. Tá? E tem essa preocupação de querer assistir. Porque eu vejo muito... Muitas vezes os alunos me cobrando bastante lá nos grupos. Né? Perguntando bastante. E quando eu coloco aqui uma live, né? Me coloco à disposição para estar com vocês aqui ao vivo. Para a gente bater um papo. Para a gente interagir melhor. O pessoal não vem. Né? Não vem. Mas... Eu sei que muitos também estão em casa. Né? Estão fazendo outras coisas. Estão trabalhando. Tá? Mas eu vou deixar aqui. Tá bom? Para que vocês possam estar assistindo. Tá? Mais uma vez, agradeçam. a presença de quem esteve aqui comigo. Né? Que veio, saiu. Olhou um pouquinho. Deu uma espiadinha. Tá? É... Arroa, estéreo. Eu sei que você está sempre comigo, amada. Eu vejo, viu? Eu vejo você. Tá? E eu vejo vocês também. Gratidão, gratidão. Mandando muita luz para cada um de vocês. Que a noite seja fantástica. Que vocês possam dormir. Descansar o corpo físico de vocês. E que vocês possam trabalhar a noite. Auxiliando a equipe da luz. Arroa, mitakuye, oiace. Mais uma vez, gratidão. E eu me despeço aqui. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.